A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O DIGO SINCERAMENTE O DIGO SINCERAMENTE A CIDADE NO BRASIL O QUE É PRECISO É termo mal baby Mas AGORA REPARA VOCÊ IMVÉS QUE Hm Mom Guilhar Atrá-se uma Viola E NÃO DIGA NÃO DIGA Você também toque. É toque. Também quero. É ela que me ajuda a passar doido de moar. Então vá lá, cante lá para a gente. Venha e dê-lhe uma cantiguinha. Mas já que os senhores todos insistem, lá vá. Eu estou e no santo, e na erra da sola. Enquanto o gado pastando, eu a toque a canjola. A alma de zero na barca, chupa como a supose. Minha viola ataca, e acaba-se o pagode. Já me ou me peixou da rapa, a isto que sou da peca. Mas da rapa não me escapa, toda a minha geração. Já me ou me peixou da rapa, mas estou toda a peca. Mas da rapa não me escapa, toda a minha geração. Quando o céu dá de canto, a minha bola pior. Senhor, o gancho gosta tanto, que a gancha siga a morte. Quando o gancho se desmaia, eu me volo ao madroto. Minha viola não falha, volta-se, gancho baboso. Já me ou me peixou da rapa. Pastor-se ou da peca. Mas da rapa não me escapa, toda a minha geração. Já me ou me peixou da rapa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL